Deixo aqui o registro público e oficial da minha posição favorável à prisão após a condenação em segunda instância. Na semana passada, enquanto alguns senadores assinavam apoiamento numa lista a esse tema, eu me encontrava em Israel, numa missão oficial representando o Senado Federal. E nesta semana, como eu também não estarei em Brasília, estou no Rio de Janeiro para acompanhar o leilão da sessão onerosa, uma vez que emenda de minha autoria pode garantir mais de 2 bilhões de reais a mais para os corpos do Estado do Rio de Janeiro, eu gravo esse vídeo para consolidar minha posição. E, mais uma vez, reafirmo qualquer proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, no sentido de não deixar mais dúvidas quanto à possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, terá o meu apoio incondicional e o meu voto favorável. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus!